Governo saudita diz que armas usadas no atentado contra a estatal de petróleo foram fabricadas no Irã. O regime iraniano nega qualquer ligação com os ataques e alega que se tratou de uma ofensiva de rebeldes do Iêmen. Essa história ainda está para ser explicada. O governo americano disse também que há uma suspeita de que o Irã tenha feito esse ataque. Há um conflito entre Arábia Saudita e Irã já há muito tempo. A Arábia Saudita é de maioria sunita, islâmico-sunitas, enquanto o Irã é de maioria xiita. E, tradicionalmente, historicamente, há uma disputa geopolítica entre os dois países, sendo que essa disputa só piora porque a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos já há muito tempo, enquanto o regime do Irã é inimigo dos Estados Unidos.